Bom pessoal, já fiz o meu vídeo aí, quem viu o vídeo, já botei para fora tudo que estava engasgado aqui, então eu estou mais calma, porque tem que ficar mais calma, tem que curtir aqui para poder fazer as minhas rabanadas. Então da cozinha da Vera, eu vou mostrar para vocês as rabanadas, como minha mãe fazia, desde pequenininha, então uns 4 ou 5 anos antes da minha mãe falecer, ela sentava aqui na mesa, aqui na cozinha, e no Natal ela ficava, faz assim, faz assim, bota assim, bota assado, eu não podia mudar uma vírgulazinha, nada, tinha que fazer do jeito dela, então a rabanada mais deliciosa do mundo era da minha mãe, simples, mas era delícia. Então eu tentei pegar da minha mãe, né, assim, aquela coisa especial, então eu fiquei uns 5 anos fazendo toda o Natal e Ano Novo, as rabanadas, e aí o Daniel, né, ficou apaixonado com as rabanadas aí há anos, né, mamãe fazia, depois eu comecei a fazer, eu falei, ah Daniel, não está igual da minha mãe, nos 5 anos aí que a minha mãe me treinava, o Daniel, não, está delícia, maravilhosa, beleza. E aí alguns clientes meus, né, eu falava sobre a rabanada, eles estavam preprovadas e diziam que estava deliciosa, então peguei isso da minha mãe, mas ainda continuo achando que da Dona Josefa era a melhor rabanada do mundo. Então é muito simples, o jeito que ela fazia, né, quando ela trabalhava aí na casa das madame aí, quando ela trabalhava em restaurantes, né, que ela foi cozinheira, e aí no Natal os patrões queriam rabanada e ela fazia, e o povo adorava, então é uma coisa muito simples. Então eu vou mostrar pra vocês a, assim, a série de como é que eu preparo, e depois eu vou fritar, e aí depois que fritar, eu vou mostrar pra vocês como ficou pronto, pra não ficar um vídeo longo e comprido. Então eu vou mostrar que é bastante simples, vou mostrar o nosso jeito aqui de fazermos a rabanada. Então é, vou mostrar as estações, eu formo por estações, minha mãe dizia, tem que ser assim, bota assim, bota assim, bota assado. Então eu faço do jeito dela lá, né, não muda nada, né. Então eu vou mostrar pra vocês como que são as estações das rabanadas aqui da Dona Josefa. Aqui, então, é o pão, né, pão cortado, né, que eu fazia, né, com pão brasileiro, mas aí meu amigo que tinha padaria brasileira aqui, comprou uma fazenda na Flora e foi embora, então o padeiro que tá lá faz um pão que quando você corta assim, e aí que você vai espremer ali, né, pra pegar o leite, porque aí espedaçava tudo, era pão pra tudo quanto é lado, eu fazia, que diabo, tem bromato esse pão, sei lá, então eu não comprei pão brasileiro esse ano, então eu comprei Italian Bread, né, que é pão italiano, né, comprei pão italiano. E eu gosto assim do finzinho da rabanada, do pão, então eu vou fazer aquele lá. Mas aqui tem 35 rabanadas. Aí aqui já tá meu leite, né, o leite em temperatura ambiente. Então o que que eu fiz? Eu fervi o leite primeiro, um pedacinho de pão ali, eu fervi o leite primeiro, deixei esfriar em temperatura ambiente, e nesse leite vai, então, o leite condensado, certo? Vai o leite condensado e vai a baunilha, né, que é a baunilha, pra dar o gosto. Essa é a primeira, a primeira, a segunda sessão é o leite. Aqui vai ser onde eu vou fazer o ovo, né, então eu vou bater, né, esse ovo, pra ficar bem assim, bem nu, bem neve, né, e aí quando ele estiver em neve, eu jogo, então, a clara, e aí eu ponho açúcar. Vamos comer açúcar. Aí depois que faz isso, eu passo, eu passo o pão no ovo, coloco nessas bandejas, e das bandejas, né, Eu, então, vou para o fogão, que já está aqui aquecendo o óleo. Tá ali o palito, quem cozinha sabe porque o palito tá lá. Tá bem baixinho, porque eu ainda vou preparar. Quando o palito pegar o foguinho, tá na temperatura, então, de treinar. Cobri meu fogão, né, a parte digital, pra não estragar lá meu relógio. Saiu daqui do óleo, tá, critinho, vem pra cá com papel toalha, né, papel toalha, pra puxar o óleo, né. Aí eu tiro, né, com essas coisas aqui, e aí vou colocar nos pratos, que eu vou mostrar pra vocês depois, e aí eu vou colocar, né, primeiro, leite condensado em cima, né, assim pra enfeitar, né, pra dar mais gosto, e coloco, então, o cinamão, né, o cinamão, esqueci agora, mas é isso ali, coloco ali misturado com açúcar, pra poder, canela, pra poder, é, enfeitar, e é isso aí. Então, esta é a rabanada. Então, tem gente aí, né, que, olha lá, olha como é que tá a neve aí, tá caindo mais, tá, gente, vai pegar pesado hoje à noite, vento de 60 milhas por hora. Pra nós é 60 milhas, vai ficar forte. Mas teremos natal branco. Tá branco mesmo lá de fora, né? Então, tem pessoas, que, é, inventam, né, rabanada é uma coisa, é um prato antigo, né, então eu faço tradicionalmente, como eu mostrei pra vocês aí, que a mamãe me ensinou, mamãe fazia, depois eu aprendi. Então, é, tem gente aí agora que faz, é, rabanada com pão integral, rabanada no forno, rabanada não sei o que, rabanada gluten-free, ó, rabanada gluten-free, imagina a rabanada gluten-free, com pão gluten-free, eu cruz credo, não como nem amarrar de corda. Então, tem que ser, é, a tradição, e a tradição é essa, que eu mostrei agora, da dona Josefa. Então, esse vídeo deu 6 minutos e 10, depois que eu fizer toda essa parte, que eu mostrei pra vocês como eu vou fazer, então, quando tiver nos pratos, na bandeja, eu vou mostrar pra vocês como ficou a rabanada. Então, beijo no coração de vocês, e espero que tenham curtido, e façam bastante rabanada. E me mostrem, me mandem receitas, tá? Beijos, tchau!